A irmã conta que a família está em choque com o que aconteceu. A gente está sem saber o que faz, né? Aguardando aí as respostas lá da cirurgia, como vê o andamento. A diarista Valcilene Barbosa da Costa, de 48 anos, teve o braço arrancado por um vizinho dela. O suspeito é João Batista Rodrigues, que está preso. Na delegacia, ele contou que o alvo seria o marido de Valcilene, Edivaldo Duras da Silva. O crime aconteceu no Parque das Primaveras, em Anápolis. Ele alega que a intenção dele era realmente acertar o esposo da vítima, que eles tinham discutido ali. Tinha acontecido uma discussão, arrasando as folhas e do fogo que teria chegado a atingir a cerca que o esposo da vítima tinha feito ali. E que ele teria sido atingido por uma pedrada e que ele virou para revidar, para atingir o marido da vítima. Uma briga de vizinhos que se arrastava há anos. O Edivaldo mora há muito tempo nesta casa, aqui em Anápolis. Ele e a esposa, Valcilene, conhecida como Branca. Um casal muito trabalhador. O Edivaldo é vendedor e a Valcilene presta serviços gerais, como diarista, faz limpeza, em algumas empresas aqui de Anápolis. Inclusive, na manhã de hoje, ela tinha trabalhado e tinha vindo. Geralmente, ela vinha às 11 da manhã, mas ela tinha vindo mais cedo para o horário do almoço. E aí, o marido dela, o Edivaldo, estava bem aqui, cuidando do carro dele, fazendo aquela limpeza. Foi quando, vamos entrar aqui, nesse terreno, que inclusive é da prefeitura de Anápolis. Aqui está, por exemplo, cuidado, capinado, porque o Edivaldo capinou. Olha lá, do lado de lá, mato alto. E lá em cima, tem umas bananeiras, pé de manga e uma barraca improvisada, feita pelo dono daquela casa, aquele sobrado, o João Batista, o suposto agressor. Depois de muita briga, pelo que os vizinhos relatam, o João Batista já teria ameaçado, algumas vezes, o Edivaldo. Por quê? Porque o Edivaldo cuida desse pedaço, desse terreno público. Inclusive, o Edivaldo foi quem fez essa cerca aí, para separar do lado de lá. E aí, o João Batista, na semana passada, teria colocado fogo aqui, na outra parte de cima. Esse fogo teria pego um pedaço da cerca, enfim, causado fumaça, cinzas e danificado isso aqui. O Edivaldo, como eu disse, estava ali, cuidando do carro dele. O João Batista, saiu lá da casa dele, na rua de cima, desceu por aqui, com uma foice na mão. Quando ele chega aqui, ele começa a proferir insultos contra o Edivaldo. Começa a xingá-lo. Dali, inicia-se uma discussão. O homem com a foice na mão, começa a xingar. O outro de lá, começa a responder. Com medo, o Edivaldo pega uma pedra. E segura, para se defender. A discussão vai ficando mais acalorada. A esposa dele, a Valselene, sai aqui da casa dela. Quando ela vê aquela situação, o marido com a pedra na mão, o vizinho com uma foice, afiada, xingando. Ele começa a correr atrás do marido dela. E para cima, querendo acertá-lo com a foice. A esposa, desesperada, na tentativa de salvar a vida do marido, entra no meio da discussão. Ela começa a pedir para que João Batista tenha calma. Para que pare com aquilo. Para que ele retorne até a casa dele. Que ele saia aqui da frente da casa deles. E retorne até a casa dele. O João Batista começa a tomar aquilo como ofensa. E aí, foi num momento em que ela pede a ele, em nome de Jesus, que ele pare com aquilo. Ele fica ainda mais furioso, pega a foice e vai para acertar na cabeça dela. Ela, no instinto humano de se defender, de salvar a própria vida, coloca o braço. O agressor, covardemente, depois de fazer isso, foge. Ele segue pela rua e vai. A mulher foi atendida pelos parentes aqui já, que tentavam fazer alguma coisa. Nisso, um policial de folga, que viu o que tinha acabado de acontecer, sai em busca do agressor. Ele consegue, de maneira muito corajosa, desarmá-lo e prendê-lo. A polícia é acionada e vem aqui e prende em flagrante João Batista. Em depoimento à polícia, o suspeito admitiu a intenção de matar. Ainda que ele fale que não quis atingir ela, que ela só chegou ali, mas ele também não esboçou nenhuma reação por ter atingido ela.